Forração H2O Você não dá Seu esse meu olhar Quando meu coração quer te ver Bate forte quando fala com você Eu te quero, vem pra mim Te esquecer, não dá Meu mundo, meu viver Não quero te perder Não quero te perder Só eu sei Que eu sou bem Não, não dá Eu te amei Mas eu sei Meu amor Coração ficou Pra mim restou H2O Volume 3 Me perdoa Mas não dá, não dá Gosto de você Ser mais um outro alguém Eu te juro que farei Você me esquecerá O destino que não fiz Pra bem longe que feri Pra longe que feri Mas eu sei Mas eu sei Meu amor Coração ficou Pra mim restou Só eu sei O nosso bem Não dá Não te amei Não te amei Mas eu sei Não te amei Não te amei Pra mim restou Não, não dá Não te amei Eu sempre te quero Pra mim o que passou tem fim Vem pra mim E prometo te fazer feliz Que sofri Não vou negar Te juro, meu amor Nunca mais vou te deixar Sinto Com lágrimas molhar A felicidade que sinto agora Só vivo a sonha Espero Sei que vai voltar Viver é ter você pra mim Te quero sempre em mim I love you Mas sempre te quero Pra mim o que passou tem fim Vem pra mim E prometo te fazer feliz Que sofri Não vou negar Te juro, meu amor Nunca mais vou te deixar Forração H2O Volume 3 Quando você acreditar Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim E prometo te fazer feliz Que sofri Que sofri Não vou negar Te juro, meu amor Nunca mais vou te deixar Oh, te juro, meu amor Pra sempre vou te amar Não importa Não importa o que você quis fazer É liso em meus sonhos Não importa o que você quis fazer Não importa o que você quis fazer É liso em meus sonhos E eu não te esquecer Vamos recomeçar Voltar ao nosso tempo E ser feliz Não importa o que você quis fazer Não importa o que você quis fazer É liso em meus sonhos Pra me reviver Sinto falta dos meus beijos E você quer meus carinhos Sou eu sou teu Sou teu Sou teu Me ama Não importa o que você quis fazer Realize meus sonhos Pra me reviver Forração H2O Volume 3 Foi bom te encontrar amor Será que está feliz Ou não me esquecer Se sente saudades de mim O tempo já passou E eu não te esquecer E eu não te esquecer Vamos recomeçar Vamos recomeçar Voltar ao nosso tempo E ser feliz Não importa o que você quis fazer Realize meus sonhos Pra me reviver Sinto falta dos meus beijos Sinto falta dos meus beijos E você quer meus carinhos Sou eu sou teu Me ama Não importa o que você quis fazer Realize meus sonhos Pra me reviver Sinto falta dos meus beijos Sem você Quer meus carinhos E você quer meus carinhos Deixe-me chorar Pelo nosso amor Deixe-me chorar Porque sofro Hoje estou amando A pessoa errada Forrozão H2O Foi maravilhoso quando te vi Nossos beijos Nossos beijos Nossas trocas De carinhos Porque agora você diz Que não me quer Depois de tudo O que é que eu vou fazer? Dias depois você vem me procurando Dizendo que sem mim enlouqueceu Que ainda está sentindo a minha falta Não me deixe, meu amor Você me jogou fora Não quis saber se eu sofri Me deixe em paz Não venha mais voltar pra mim Você me jogou fora Não quis saber se eu sofri Me deixe em paz Não venha mais voltar pra mim H2O Dias depois você vem me procurando Dizendo que sem mim enlouqueceu Que ainda está sentindo a minha falta Não me deixe, meu amor Você me jogou fora Não quis saber se eu sofri Me deixe em paz Não venha mais voltar pra mim Você me jogou fora Não venha mais voltar pra mim Você me jogou fora Não quis saber se eu sofri Me deixe em paz H2O 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 Quem eu tanto amo Quero encontrar Onde o meu amado se escondeu Já estou cansada dessa solidão Será que o meu amor já me esqueceu Ou ele tem outra no seu coração Só andaria procurar Só andaria procurar Quem eu tanto amo Quero encontrar Só andaria procurar Quem eu tanto amo Quero encontrar Onde o meu amado se escondeu Já estou cansada dessa solidão Será que o meu amor já me esqueceu Ou ele tem outra no seu coração Forração H2O Volume 3 Quero que você sinta saudade Quero que você venha sofrer Para comprovar minha verdade Quando eu dizia que gostava de você Nem pensei de te pedir chorando Que você me desse o seu amor Pois o nosso tempo foi passando Entre nós dois só restou de amor Eu tenho pena de você Eu tenho pena de você Você foi muito ruim Me deixando triste assim Sem saber o que fazer Eu tenho pena de você Eu tenho pena de você Você foi muito ruim Me deixando triste assim Sem saber o que fazer H2O 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 Volume 3 H2O 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 Simbora! H2O, 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 H2O E não bate a forma Você vai ver como é bom Vou te mostrar como faz Mexe assim que é bom demais Mexe que é bom Assim que é bom Mexe que é bom Assim que é bom E dance, balance E dance, balance De lado ou de banda Você dança De lado ou de banda Você baila Bailando, mexendo Dançando, querendo Seu corpo suado No meu se envolvendo H2O, 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 H2O Em lambadinha forró Você vai ver como é bom Vou te mostrar como faz Mexe assim que é bom demais Mexe que é bom Assim que é bom Mexe que é bom Assim que é bom E dance, balance E dance, balance De lado ou de banda Você dança De lado ou de banda Você baila Bailando, mexendo Dançando, querendo Seu corpo suado No meu se envolvendo H2O, 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 H2O Mexe que é bom Assim que é bom Mexe que é bom Assim que é bom Assim que é bom Pra galera apaixonada Vambora, Luciano Vitale Simbora, Carina, Oliver H2O, o nosso mais novo CD Ao vivo Se sentires tristezas Que não possa acabar Se houver um vazio Que não te deixa sonhar Te abraçarei Te abraçarei E te lembrarei Sempre do teu lado estarei Tão melhor que vou Pra sempre te amar Meu amor Se sentires frio No coração Serei teu abrigo Tua paixão Já te sinto respirar Eu sempre vou te amar Sempre vou te amar Sempre vou te amar Te abraçarei Te abraçarei E te lembrarei Sempre do teu lado estarei Sempre do teu lado estarei Te sinto respirar Eu sempre vou te amar Eu sempre vou te amar Sempre vou te amar Sigo chamando por ti Eu te quero aqui Sem o teu amor Em minha vida Não sei como posso viver Se sentires frio Se sentires frio No coração Serei teu abrigo Tua paixão Já te sinto respirar Eu sempre vou te amar Se sentires frio No coração Ser em teu abrigo Tua paixão Já te sinto respirar Já te sinto respirar Eu sempre vou te amar Sempre vou te amar Já te sinto respirar Eu sempre vou te amar Sempre vou te amar Eu não sei como vou te explicar Difícil Difícil é controlar A dor de amar Gostei de te beijar Gostei de te beijar H2 Volume 2 Volume 2 Mas dessa vez você me procurou Falou Falou que eu não queria Me brigar Coração ficou Batida Eu sei Você fingiu me amar Agora estou Na solidão Me diz o que é que eu faço Meu amor Ninguém vai te amar Ninguém vai te amar Com quem eu te amei Te amei Não posso mais viver assim Por que que eu fui te amar assim Não posso enganar Não posso enganar Meu coração Ninguém vai te amar Com quem eu te amei Quando o amor Se acaba Nessa dor Só o tempo É capaz De apagar Coração ficou Batida Eu sei Você fingiu Me amar Agora estou Na solidão Me diz o que é que eu faço Meu amor Ninguém vai te amar Com quem eu te amei Te amei Não posso mais viver assim Por que que eu fui te amar assim E não posso enganar Meu coração Ninguém vai te amar Com quem eu te amei Te amei Ninguém vai te amar Com quem eu te amei Te amei Ninguém vai te amar Com quem eu te amei Ninguém vai te amar Com quem eu te amei Te amei Ninguém vai te amar Com quem eu te amei Te amei Ninguém vai te amar Com quem eu te amei Ninguém vai te amar Com quem eu te amei Te amei Ninguém vai te amar Com quem eu te amei Ninguém vai te amar 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 Quero tanto Quero tanto agora Quero tanto agora te dizer É você É você Minha paz Meu bem Ninguém vai te amar Em seguida Ninguém vai te amar Com quem eu te amei Ou não posso te esquecer Eu preciso te falar Que nada faz sentido, amor Sem ter você Você no pensamento Difícil é tirar você de mim Eu preciso te falar Que nada faz sentido, amor Sem ter você Você no pensamento Difícil é tirar você de mim H, Luz, Luz, Luz Um, dois Sem ter você O que eu vou fazer sem o teu amor? A gente pode até brincar Mas na hora de amar Você tem que falar sério Menina, eu não sou de ferro Pra fazer brincadeira tem hora E vê se fala sério Não invente brincadeiras O meu coração Para com essa história De ficar fazendo horas Não me deixe na mão Eu tô afim de ter um compromisso E você só afim de curtição E quando você tá no meio da galera Eu tô na solidão E quando eu digo que te amo Você diz pra eu sair dessa E quer ficar comigo Só ficar não me interessa Eu quero tanto te amar E te inventar os teus segredos Ou para ele ficar brincando Eu não sou o seu brinquedo A gente pode até brincar Mas na hora de amar Você tem que falar sério Menina, eu não sou de ferro Chega de pisar na bola A gente pode até brincar Mas na hora de amar Você tem que falar sério Menina, eu não sou de ferro Pra fazer brincadeira tem hora Os teclados Wilton Ao vivo H2O É você que disse Eu vou achar E quando eu digo que te amo Você diz pra eu sair dessa E quer ficar comigo Só ficar não me interessa Eu quero tanto te amar E te inventar os teus segredos Ou para ele ficar brincando Eu não sou o seu brinquedo A gente pode até brincar Mas na hora de amar Você tem que falar sério Menina, eu não sou de ferro Chega de pisar na bola A gente pode até brincar Mas na hora de amar Você tem que falar sério Menina, eu não sou de ferro Pra fazer brincadeira tem hora A gente pode até brincar Mas na hora de amar Você tem que falar sério Menina, eu não sou de ferro O começo era só o seu gabicho Pra nadar e nada Era apenas sexo Sexo foi deixando assim Seu amor dentro de mim Mas foi o mesmo Você tem que ver E desculpa se eu tento insistir Se é tão suportável ver Eu te amo Te amo Te amo Eu sei Não tem motivo Mas te amo Desculpa se eu te amo Se só nos conhecemos Há dois meses ou um pouco mais Desculpa se eu não falo baixo Não sei dizer tão quieto O quanto que te amo Desculpa se eu não rio Se levo tão a sério Quando eu te olho eu tremo Me perdi no seu encanto E o meu coração dói tanto Eu te falo tão emocionado Eu tô apaixonado Oi, compa Pergunta estúpida Tá no cara O amor Sinto por você Alô, vou Fico estranho Desatento Quero ver Quero ver Quero ir Desculpa se eu te amo Se só nos conhecemos Há dois meses ou um pouco mais Desculpa se eu não falo baixo Não sei dizer tão quieto O quanto que te amo Desculpa se eu não rio Se levo tão a sério Quando eu te olho Quando eu te olho eu tremo E perdi no seu encanto O meu coração dói tanto Eu te falo tão emocionado Eu te falo tão emocionado Eu te falo tão emocionado E perdi no seu encanto E perdi no seu encanto O meu coração dói tanto Eu te falo tão emocionado Eu te falo tão emocionado Ao vivo Sabe, às vezes não consigo compreender Porque me faltam palavras pra dizer Sempre tive um segredo a contar Mas coragem nunca tive de falar E eu cimentar a voz do coração O silêncio me deixa na solidão Nunca quis ficar nessa situação Com esse medo e com essa indecisão Tô na dúvida Eu sei o que fazer Não dá mais Eu não posso te esconder Eu medo, mas não consigo disfarçar Não vou suportar Sabe, tem um segredo pra cantar Não dá pra segurar Eu tinha muito difícil de esconder Dá na cara a verdade Dá pra ver Não consigo controlar meu sentimento Meu coração não tem culpa De curtir se apaixonar Eu te amo e nunca vou te enganar Ao te ver, eu juro que não resisti Sabe, às vezes não consigo compreender Porque me faltam palavras pra dizer Sempre tive um segredo a contar Mais coragem Mais coragem nunca tive de falar Mais coragem nunca tive de falar Esse medo caro a voz do coração O silêncio me deixa na solidão Nunca quis ficar nessa situação Com esse medo e com essa indecisão Toda dúvida Não sei o que fazer Não dá mais Eu não posso te esconder Eu tento, mas não consigo disfarçar Não vou suportar Sabe, tem um segredo pra cantar Não dá pra segurar Não dá pra segurar Não dá pra segurar Eu te amo e nunca vou te esconder Dá na cara a verdade Dá pra ver Não consigo controlar meu sentimento Meu coração não tem culpa De curtir se apaixonar Eu te amo e nunca vou te enganar Ao te ver, eu juro que não resisti Eu tento, mas não consigo disfarçar Eu tento, mas não consigo disfarçar Não vou suportar Sabe, tem um segredo pra contar Não dá pra segurar Eu te amo e tá difícil de esconder Dá na cara a verdade Dá pra ver Não consigo controlar meu sentimento Meu coração não tem culpa De curtir se apaixonar Eu te amo e nunca vou te enganar Ao te ver, eu juro que não resisti Eu te amo e nunca vou te enganar 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 Eu quero mais te amar, vou te abandonar Pense, antes de você me abandonar Pense, se está pensando em me deixar Pense, pode ser que não vá se acostumar Mas agora eu sei, que você nunca me amou Agora eu sei, você não merece o amor E eu te dei, não quero mais ouvir falar seu nome Te peço por favor me telefone Vou sair da sua vida pro outro mundo Pense Pense, nos momentos juntos que passamos Pense, nas loucuras que fizemos juntos Pense, pode ser que não vá se acostumar Mas agora eu sei, que você nunca me amou Agora eu sei, você não merece o amor Que eu te dei, não quero mais ouvir falar seu nome Pense, te peço por favor me telefone Pense, te peço por favor me telefone Pense, te peço por favor me telefone Vou sair da sua vida pro outro mundo Pense, te peço por favor me telefone Pense, te peço por favor me telefone Pense, te peço por favor me telefone Pense, antes de você me abandonar Pense Pense, te peço por favor me telefone Pense, te peço por favor me telefone Vida, rostos na multidão E uma luz escapou, esbarrou em você Magia do amor, os meus olhos nos céus E o segredo ficou só nosso Não posso esperar o tempo passar Nasceu a explosão de desejos e sentidos Seja você quem for Quero ser seu herói e defesa o bandido Mas deixa eu entrar no seu jeito de amar Penetrar nos momentos lindos Só eu e você seremos iguais Tudo que eu quero é te sentir Poder te tocar Tu abra as asas do prazer Tudo que eu quero é te abraçar Poder viajar Teu corpo e meio me prender O tempo todo com você Agradeço a um banho de terror Nasceu a explosão de desejos e sentidos Seja você quem for Seja você quem for Quero ser seu herói e defesa o bandido Mas deixa eu entrar no seu jeito de amar Penetrar nos momentos lindos Só eu e você Só eu e você seremos iguais Tudo que eu e você seremos iguais Tudo que eu quero é te sentir Poder te tocar Tudo que eu e você seremos iguais Cool, cool, luídos e sentidos Que eu e você seremos iguais Tua nas asas do prazer Tua nas asas do prazer Prender o tempo todo com você Pra galera que tá apaixonada Alô João Pessoa Beijão pra essa rapaziada H2O Um banho de forró Ao vivo Meu coração precisa do seu amor Pra viver Nunca precisa dos teus beijos Pra sentir prazer Meu corpo perde É teu corpo que me der calor Só você me vai ser o que eu sou E se eu sou o amado Eu sou o que eu sei Deixa eu te dar amor Deixa eu te dar prazer Eu sei o que eu quis E sou muito feliz Vivendo com você O que a gente plantou A gente vai escolher Você me realiza E eu te realizo Com o meu prazer Você me beija a boca E eu te deixo louca Me chama de amorzinho Eu te digo benzinho Eu amo você Se te beijo sem roupa Me sinto fera solta A gente faz loucura É um mar de doçura É o nosso prazer A gente faz loucura É um mar de doçura É o nosso prazer Senhora, minha rapaziada Alô, Jorge, meu camarada Aquele abraço forte Acabeçou ao vivo Meu coração precisa do seu amor pra viver A tua boca precisa dos teus beijos Pra sentir prazer Meu corpo perde É teu corpo que me dê calor Só você me vai ser o que eu sou Esse eu sou o amado Sou por você Deixa eu te dar amor Deixa eu te dar prazer Você é tudo que eu quis E sou muito feliz Vivendo com você O que a gente plantou A gente vai escolher Você me realiza E eu te realizo Com o meu prazer Você me beija a boca E eu te beijo E eu te beijo nunca Me chama de amorzinho Te digo bemzinho Eu amo você Se te beijo sem roupa Me sinto fera solta A gente faz loucura É um mar de doçura É o nosso prazer A gente faz loucura É um mar de doçura É o nosso prazer Vem com a gente Acabou só Ao vivo Um banho de forró Mais uma pessoa Qualquer um que abraçou você Saberia dizer onde sinto Qualquer um que desejou você Mostraria o que sinto demais Eu só estava desejando Que você me desse a certeza É só em mim Que você pensa Espere um pouco Vai ser que eu posso Aguar Mergulhar das estrelas Em seus braços Em seus braços Eu sim, amor Espero que você me tenha E se alguém já machucou você Não me humildas Que valem por isso Nosso momento É uma nova história Não precisa você Tanto negar Tudo que você me ensina É o que eu quero Claro, daqui pra frente Nunca vai saber O quanto sofro Espere um pouco E faz ver que eu posso Vai mergulhar as estrelas Contigo nos seus braços Vai Eu sinto e espero Sem entender E esse sucesso Brevemente estará Nas bancas Nas lojas A piratari Todo o Brasil Ao vivo Quem quiser Hoje confiar que é nossa A cabeça Um banho de forró Muitos corações Muitos corações se partem Porque o amor nunca vem Enquanto talvez Tantas palavras que se escondem Sem sua voz Perco toda a lucidez E essa dor em mim Que você causa Eu guardo sempre Em meu peito A sofrer Nunca vai saber O quanto sofro Espere E vai ser Que eu posso Voar Mergulhar Nas estrelas Direto nos seus braços Voar Eu sinto e espero Sem entender Voar Mergulhar Nas estrelas Direto nos seus braços Voar Conceder Arias E vai ser Para o primeiro Senti A A A A A A A A A geared A A A â Ort A d pem dengan A A A ve AQ Obrigado.